E aí 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 Uau, devagarzinho Sim, pressa nenhuma Aproveitar o momento Vamos lá, é a sua chance de brilhar, Thander É incrível, tipo Ele mostra a câmera de baixo Um dos maiores problemas desse jogo Pra ser bem franco mesmo, ele bota tanta coisa Exagerada na sua cara Tão rápido e tão frequentemente Que nada causa impacto É, é, ele perde a... Eita Ah, meu Deus do céu Trama Oh my God Fuck you É Aqui está os animes da temporada Simons quer o episódio antecipado de Santiago E achou que eu baixei Ah Oh Motherfucker Cara, eu... 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 eu acho tão idiota Chris Punch Oh não, um vilão de Resident Evil 5 Um vírus de vilão de chafão final Oh não O vilão O vilão que acabamos de conhecer vai fugir Se jogando num trem E ele se joga E ele tá vivaço Ah Motherfucker Bora Não tem anime suficiente Ah, é uma... eu imagino o que será que vai acontecer com isso daqui Está na hora de eu pular Pular? Vem, salvar Argo, dessa vez você veio Vamos ser forte Nós vamos ter um chefão idiota? É hora de um chefão idiota? É uma pergunta retórica Oh Oh Atira Atira nele Ok Ih, catou Atira nele Sempre é uma boa Oh Abriu Ok Ok Transformer Ele virou um Transformer Virou Beast Metals agora É, ele é um... Ok, eu vou de... Uou, uou, uou É claro Ok Vai, Thunder Hayak Ae Leon kick Nossa, Leon Olha, eu vou correr e tem um explosivo no chão E Leon do céu Corre pra eu explodir o troço Sai daí, Thunder, sai daí Eu vou explodir, vou explodir, vou explodir Vai Explode, explode, explode Poupa Ele fugiu, não aconteceu absolutamente nada Efeito zero Leon Leon push Vem, Leon Leon jump Vai lá, começa a atirar nele Cuidado É Ele virou o Transformer de novo E ele... está... Eita Morto Video Games Ok Leon Ele... ele fez essa coisa idiota Ele está vindo para trás de mim Ele virou... Ele virou uma Girafa Ok Vamo, 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 vamo Pega que eu vou subir na caixinha Peraí Por aqui, boa Isso Tantanana Tantanana Ah, você está de sacanagem Salva eu, Thunder Aê, consegui de primeira Que coisa idiota Ok Congelou no ar Resident Evil 6 Tá, aê, tanta Ao vivo To confession Um monte de bala Atire no ponto fraco, óbvio Isso AX AX Olê Congelou de novo Excelente Resident Evil 6 E ele tá olhando pra nós I, vamos pular Não tá dando tempo Não tá dando tempo Anime Pau no curto do mundo Ok, vai acontecer alguma coisa idiota agora TADAKAY é! Você atirou na Joanete dele. Foi. Começa atirar agora. Depois que alguém toma um trem na testa, deve ser um motivo suficiente pra tu estar vivaço. Você tem um negócio no seu rosto. Tá, só um. Isso vai sair de óculos. Vai! Isso vai ser... Isso vai ser ridiculamente idiota. Resident Evil 6! Uau, eu acho que estou no Devil Maycraft. Michael veio definitivamente e eu tenho quase certeza que esse helicóptero vai cair. Não! Ele tá ficando com a família dele agora. Com esse rostinho com a mãe amor. Parece que passou uma pedrinha. É aquele momento. Cadê a iniciativa agora? É, pulou entre os cabos da ponte. Sabe por que ele pulou entre os cabos da ponte? Porque pau no seu cu, é por isso. Como assim os helicópteros não caíram? Não, de forma alguma. Como assim, cara? Não, tem coisa errada. O que vai ter agora? Mágico ou idiota? Smolcando o Hilton, cara. Coputron tá correto, ó. Pressuponha temos que tá tudo bem agora. De fato. Tá tudo bem agora. Tudo seu controle. Olha só a vitória que tá acontecendo nesse momento. E mais uma vez. O dia foi salvo pelas aventuras heróicas de Leon Gado Kennedy. Mas tá de noite. Pronto. Ah, coisa idiota, eu lembrei. Lembrou da coisa idiota? Lembrei da coisa idiota. Agora sim. Lembra? Lembro. Uau. Incrível. Bomba de neutrons. Incrível um zoom. Gojira. Oh, não. Fumaça azul gera zombies. Oh, oh. Oh. Quem não morrer por causa do gaysão vai morrer morrido. Eles usaram as ervinhas do Kishimoto pra fazer a porra do roteiro. Kishimoto tá fazendo história. Tá fazendo... Nossa. Tá fazendo... É... Ficuldade aqui. Nós concluímos... Não. Eu acho que essa é a última etapa da campanha do Leon. Eu acho que não. Não? Tem mais coisas idiotas pra vir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara chama a gente ali. Vamos lá. Ih, Ih, Ih. Ih, Ih. OK. Isso não vai dar muito certo. Tá tudo cheio. Entrou o zumbi. Vamos lá. Vai, sobe. Sobe porque senão você sabe o que vai acontecer. Vamos lá. Porra nenhuma. Tô subindo essa portinha. Sem pressa. Tá não. Nenhuma. Tá tranquilo. Vamos pegar o carrinho. Não olhe em volta! Vamos lá! Não, não, não! Aconteceu a mesma coisa que aconteceu aí! Só que agora é a versão extrema! Tamo vivaço, cara! Tamo vivaço! Não tem nenhum caco de vidro na nossa bunda! Oh, meu Deus! Estão sendo queimados! Pessoas morrendo! Oh, não! Mais um helicóptero! Mais um! O inimigo natural de Leon S. Kennedy! O helicóptero! Eis da Swang! Vambora! Vamos fugir? Nossa! Simplesmente foi! Vamos fugir? Abaixa! Ah, abaixa! Posso olhar? Ih, foi rápido demais! Moleque, eu tô quase chegando! Devagarzinho, sem pressa nenhuma! Só aproveitando! Polícia! Vamo ver... Muitas... Eita, coisa idiota! Coisa idiota, coisitado! Ou... Alentei! Rested! E fo... Tem um avião no prédio! Aqui é depois do Godzilla! Vai lá! Leon! Loading! Leon! Corre! You say Leon! You say Leon! 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 You say Leon! As coisas estão destruídas! Assim, as coisas que a gente... Ah, ótimo! Combustível explode! Não tem problema! You say Leon! Vai! You say Leon! Gente! Coisas idiotas acontecendo! Resident Evil! Vocês tocam agora a música de You Say Run! Pronto! Combinando com o momento! Meu Deus do céu! É muita emoção pra sessão da tarde! Uma turninha do barulho fazendo altas confusões! Só corre! Só corre! Resident Evil! Segura pra frente e a... Vai Leon! Isso Leon! Muito bom! Agora Leon, vai! Cuidado! Tem um zumbi! Para de roubar a carteira do Leon! Leon Kick! Ele pegou sua carteira, você sabe né? Ele é carioca! Ele é de Niterói! E corintiano! Porra! Caralho! Eu foquei numa parte específica da cidade! Você pegou uma nação inteira! Isso é problema seu agora! Eu posso fazer piada porque eu sou corintiano! Então eu posso falar de flamenguista! Exato! Tá tudo sob controle! Ele é o flamenguista corintiano! Provavelmente! Não! Não! Mas se ele fosse flamenguista corintiano, você não tava sem cueca até agora! Você não tava sem cueca mesmo! Ele tinha roubado tudo de você! É o casuma nível 100! Ó! Controla o helicóptero! Isso! Vai! Vai Leon! Esse Leon consegue! É claro que consegue! Pau no cu! Todo mundo! Leon o melhor piloto de todos os tempos! Confio! Confio! Confio no caralho do seu avô! Vai! Ó! O cara tá desmaiado ali atrás! Caralho! Você pilota! Você achira! Deixa com medo! Oi! Quick time! Congelou! Bate! Aguenta! Aguenta! Tá tranquilo! Isso! Isso! Missão impossível! Ele congela! A gente vaiли, mano. O que a gente faz agora? E o que a gente faz agora? Tudududun? Gritaria! Oh não! Zumbis! Oh! Uau! Incrí esquece! Segurança! Agora copiantil com a cena de Juraxi Park 2! Tem essa cena Tem, o pessoal cai Dentro de um trailer com vidro E o negócio tá caindo E a pessoa tá em cima do vidro e o vidro começa a trincar Ah, meu Deus do céu Muitas armas sendo carregadas Tem uma coisa que vai explodir ali Ah, agora vai ser muito idiota Vai? Agora que vai ficar idiota? Agora vai ficar idiota Olha a idiotice Agora não vai ser tão idiota É outra coisa Oh, não Oh, não É um vilão É um vilão É um vilão, sim Oh, é eu, Mario É eu, Mario É gosta dos zumbis Oh, não Ele vai atingir o ultra-instinto dele Vai, o ultra-instinto dele Vamos lá Vai ser idiota porque você vai ter que esperar Eita porra! Eu tô esperando. Espera ele chegar no lugar. Ai, 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 ai! Aqui, achei! Yes! Gatou um... Dino Crisis 4. Ele tem que aparecer. Peguei, peguei, peguei! Yes! Ponto de continuação. Ou seja, uou, apareceu um Jeep. Ah, um Jeep com duas metralhadoras! Exatamente! Duas metralhadoras, gente! Perfeitamente pra nós. Perfeito, cara! Que maravilhoso! Incrível! Uau! Ponteiro! Meu Deus do céu, que jogo idiota! E ele vai ficar fazendo zerinho! Zerinho? Puta que pariu! Ele vai ficar em Circus! Incrível! O que que houve? Por que que o... Não sei! Por que? Por que que o Leon te transportou? Por que não? Ah, não! Perdemos a nossa metralhadora! Perdemos o cara incrível! Porra, perdemos o motorista, cara! Leon Cool Guy! Vamos lá! É pra fazer o que? Eu tô tentando entender! Vamos procurar um barril pra atrair ele! Tem aqui, tem aqui! Tem aqui, tem aqui! Então vamos atrair ele pra cá! Vou quebrar isso aqui! Eu tô atraindo ele pra procurar a gente! Ah, entendeu? Você tá no olho dele! Caralho! É igualzinho o Monster Hunter, cara! Porque quando fiz que eu grita, eles ainda ficam fazendo isso! É da Capcom! Capcom! Aeee! Eu... Eu... Morreu? Morreu! O Macarroz falando, não é assim que mata ele! Se apenas o jogo me instruísse corretamente, eu saberia o que fazer! Mas como nós conseguimos, o nosso método se provou correto! Cara, a gente tá... Tá... Tá certo! Nós somos heróis! Ada! Está indo para o telhado! O que tá errado? Qual o problema? É... É errado! Nada! É Ada errado! É Ada errado! Puta que pariu! É errado! Oh, meu Deus do céu! Botaram o árabe no chat! Eu acho que é... Deve ser... Eita, cuzão! Eu... Eu não sinto nada! Eu não sinto mais absolutamente nada! Eu tô completamente dormente! Eu só aceito! Vai cair já, Thunder Vai cair já, Thunder Isso Eu só queria te encorchar Tem problema nenhum Vambora Só faltam 18 metros Isso Ó, o cara tá vivo ainda Puta que pariu Puta que pariu Vai, Helena Isso Isso, estou safe Ó os zumbis lá em cima Tem que ajudar ela, é isso? Sim Na bunda Tá tudo bem? Na sua bunda Ó, acabou a missão Não tem problema Ô, a gente morreu Vamos voltar pra corda Ok, ê ê ê Não, não Ah, agora ele tá atrás da gente Melt, Melt, Melt Melt, Melt Melt, Melt Melt, Melt Melt Valeu Ah, fugiu Ae Eita Tomou uma porrada Tá viva Tá um buraco E ela tá em pé Isso Não tem nada Ela caiu Não, claro que tem Ah, puta é gado demais Pã-pã-pã 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 Eu não sei o que fazer O cara tá andando devagarzinho Como se ele fosse um b crunchy É, porque tem que ser B10 Eu faço a menor ideia. Momento emocionante de Leon. Leon, gado, Kennedy. Seria bom você me ajudar agora. Leon, você protegeu a Aida. Uau, Leon. Incrível. Estou emocionado. Tô ajudando você aqui. Tô matando os bianis. Eu tô tentando. Cacete! Coisas estão acontecendo. Você é chato. Esse é um chefão chato. Boa, Thunder. Boa, Thunder. Continua. Então, é engraçado que o que eu tô atirando não tá adiantando de porra nenhuma. Aida! Aida! Por que que você não fez isso antes, Aida? De onde que ela tirou a flecha? Por que você não fez isso antes, cacete? É agora. É agora. Olha a coisa idiota. Yes. É isso? Não. Será que é isso? Tem uma cena super idiota. Vamos ver. Ele vai cair de novo? Não. Não foi dessa vez? Não? Sim? O que você é? Eu gostaria que eu pudesse ficar mais tempo, mas eu tenho que correr. Eu te deixei um pequeno presente em casa. É um presentinho no telhado. Eu imagino se é uma bazuca clássica de Resident Evil. E nós concluímos o capítulo... Sim, não. Não concluímos o capítulo ainda. Não é claro que não. Mandar um beijo aqui pra minha namorada que eu vou te chegar. Eeeeeee! O nome dela? Aline! Aline! Agora a gente não pode falar palavrões, né? Puta que pariu! Caralho, não pode falar palavrões nessa porra? Porra! Que merda! Porra, cara. Se foder! Se foder! O cara tá... Matendo um foder no fogo ali! O cara tá transformando... Virou transforma nessa porra! Virou piroca! Virou transmetals nessa porra! Virou piroca! Virou piroca! Virou piroca! Isso aí! Olha só! Olha! Ah, é ele de novo! Ah, coisa idiota ainda! Ainda é ele! É mais idiota... Ah, é mais idiotista! Granada incendiária! Pau no cu de todo mundo agora! Boa! Vai, Thunder! Vai pra cima dele! Boa, 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 boa! Não suspeito... Pera aí! Pera aí, zumbi! Zumbi cortou na... Ih, ih, ih! Ih, tá virando... Tá virando o pozinho? Tá virando o pozinho! Tá agora pra finalizar! Congelou a cena! Ah, o zumbi tá devorando ele! Ele vai ser comido! Ele vai ser comido! Oh, oh, oh! Show! Ok, ok! Vamos empurrar? Assim, invencíveis de tomar dano, né? É! Porque de quick time event... Não, morre na hora! Pau no cu! Você tá com a vida cheia! Olha lá, tem uma aranha gigante ali! Você viu? Ele virou uma mariposa! Ah, mariposa gigante! É, que ataca a bola de carne! Oh, não, Leon! Oh, oh! É claro! Caiu no action set-piece! Thunder, agora é contigo! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Eu tô te esperando nas coisas vermelhas! Ok, o bicho tá voando! Ah! Ok, Thunder, agora seria uma boa hora... É, então... Seria uma ótima hora... Pra eu conseguir... Acho seu parceiro! Acho seu parceiro! Opa! Ah, agora ele virou... Ok! Virou outro bicho! É a vigésima quinta fase desse chefão! Metade da campanha do Leon é um boss fight! É! Olha só que interessante! Tem alguma coisa elétrica ali, ó! Ok! Tem um negócio escroto aqui! Tem alguma coisa... É... Tem que fazer alguma coisa com isso! Eu não sei o que fazer com isso! Ah! Aqui! Achei! O botão... Agora o jogo diz que eu posso apertar! É... Eu tenho que atirar nisso aqui? Agora! É a das pernas! Ok! É... É agora! Ok! O que que aconteceu? É... Ele vai engolir essa porra e tem que atirar nessa porra! Ah, tá! Tá! Ou não! Ah, tá! Foda-se! Não quero saber mais! É... Tá tudo bem! Ele pegou o cara! Vai acontecer! Vai acontecer! Pegou! Pegou! Cuidado! Quando ele cair, vou de Magnum na cara dele! Magnum no... Agora! Magnum na cara! Caraca! Explodiu o bagulho! Cadê... Aê! Oh! Ok! É claro! É claro! Oh! Incrível! Regeneração completa! Óbvio! Foi a perna! Oh! Ah! Ajuda! 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 Você! Cadê? Cadê? Prepara pra atirar nele! Vambora! Dez dias pra melhorar! Cacete! Agora! Foi! Dois! Aê! Ele pegou! Aê! Agora sim! Puta que pariu! Ah! Agora tá na cabecinha dele! Agora! Thunder! Choque do trovão! Pica! Aê! Coisa idiota! Aê! Mais idiota! A barboleta apõe! A mosca apõe! Vá para o heliporto! Vá para o heliporto! O moscô tomou na cara! Vem! Nice! Good work! Good work! Nice! Good work! Nice! Good work! Oh! Ela esqueceu o batom dela! Aida! Aida! Isso é! É a Aida isso! Ela deixou a maquiagem dela! 3 espiões demais! É claro! Aqui está! Ah! Compatível com o meu celular! É claro! O celular dele tem 27 entradas diferentes de USB! Provará sua inocência Leon! Olha! Ela te deu um disquete! Ah! De SD! Mini Jim! Um disquete! Pro meu cocrete! Colin! Huntingan! Ah! Nós conseguimos combater! Oh! Piaros! Let's fucking go! Novamente! Tanto eu quanto o Thunder estamos aceitando o photoshops do Leon como eu e o Thunder como a Helena! Serão todos muito bem-vindos! Terminou o tutorial! Parabéns! Ae! Terminamos o tutorial! Uhul! Tem uma coisa que eu quero reclamar muito nesse final! Não terminou com a porra do pôr do sol! É verdade! Eu tô muito puto! Deveria ter terminado com a porra do pôr do sol, velho! Oh! Agora vai encontrar o Solid Snake! Oh! Oh! Mr. President! Agora vão começar a levantar tudo dos tumbos! Old Snake! Ó! O diretor é o Echino Sasaki! E o framerate foi pra casa do caralho agora! Não! Pra quê? Cara! É incrível como buga em volta do cabelo! O framerate dessa porra não é a live não, gente! É o jogo mesmo! É! Não! Tanto que assim, o contorno dos personagens é incrível como eles bugam a textura! Saca só! Absolutamente! Saca só! A pontinha ali como é incrível! Tá! Tá rodando a 15 frames por segundo, mas é um jogo mesmo, tá! Uhum! Deve ter algum quick time event no final, cara! Os Patriots! Isso! Agora atira na Hunningan! Mas... Eu ajudei no ataque! Sim, mas... Foda-se! Tipo... E sinto-se! É! É! De forma alguma! Ninguém vai saber que metade de Beijing foi destruída! Hum, sim! Tudo estará escondido naquela bala de menta que ela tem no pescoço! Agora, eu só quero que o Leon vire pra ela e fala! Nice! Good work! Fuck you! Yes! Ok! Leon! Último Leon! Você precisa de mais maquiagem do que eu! Sua cara está toda bugada! Totalmente bugada! Nossa! Essa jogada! Atrás dessa árvore! Solid Snake e Old Snake estão tendo uma conversa muito importante! E do outro lado ali tem um cara apertando um F no caixão do... É! Exatamente! É! Tudo ao redor da mesma árvore! Resident Evil 6! Tchau!